Olha o Fernando chegando, irmão, ele já chega abrindo o escudão Eu peguei o cauterizar pra sério zoar e rir de montão Mas aí veio você, me xingando no chat pra ver Essa Inara tá muito ousada, tá muito tirada, mas ela vai ver? Ela vai ver? Ela vai ver? Ela vai ver? Eu tô brigado, Cainara, então eu não vou curar ela Fui, partiu, eu não vou curar ela Fui, partiu, eu não vou curar ela Fui, partiu, eu não vou curar ela Eu tô brigado, Cainara, então eu não vou curar ela Fui, partiu, eu não vou curar ela Foi, partiu, eu não vou curar ela Foi, partiu, eu não vou curar ela Foi, partiu, eu não vou curar ela Olha o Fernando chegando, irmão Ele já chega abrindo o escudão Eu peguei o cauterizar pra sério zoar e ri de montão Mas aí veio você, me xingando no chat pra ver Essa Inara tá muito ousada, tá muito tirada Mas ela vai ver, ela vai ver, ela vai ver Eu tô brigado cá, Inara, então eu não vou curar ela Foi, partiu, eu não vou curar ela Foi, partiu, eu não vou curar ela Foi, partiu, eu não vou curar ela Eu tô brigado cá, Inara, então eu não vou curar ela Foi, partiu, o Pip, não cure ela Foi, partiu, Maldamba, não cure ela Foi, partiu, o Inga, não cure ela Foi, partiu, eu não vou curar 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 ela